O vazio sanitário da soja é uma estratégia de manejo adotada para reduzir a ocorrência da ferrugem asiática da soja. Pelo segundo ano, o vazio sanitário da soja foi implementado no Rio Grande do Sul. O engenheiro agrônomo e extensionista da EMATER, Hélder Dalprá, nos fala mais sobre o assunto. O vazio sanitário foi estabelecido pelo Ministério da Agricultura para o combate da principal doença do cultivo de soja, que é a ferrugem asiática, causada por um fungo, Facopsora paquilisi. Então, é um período durante o ciclo, durante o ano, em que nós não podemos ter plantas de soja nas lavouras. No Rio Grande do Sul, essa medida foi implementada no último ano e novamente implementada nessa safra. Então, o vazio sanitário para a ocultura da soja vai de 3 de julho até o dia 30 de setembro. É um problema, em tese, porque os agricultores devem fazer o manejo dessas plantas de soja voluntária nesse período. Nós não podemos ter soja, como comentei anteriormente, com o objetivo de diminuir o inóculo da doença. O vazio sanitário diz respeito somente ao cultivo de soja. Então, o agricultor pode realizar a semeadura de todas as outras culturas nas suas regiões. Aliado ao vazio sanitário, nós temos o calendário de semeadura da soja, que também foi implementado no Rio Grande do Sul no último ano. Nessa safra, o calendário de semeadura da soja se inicia em 1º de outubro e se estende até o dia 8 de janeiro. E esse é o período no qual os agricultores devem fazer ou podem fazer a semeadura da soja. Então, após 8 de janeiro, o calendário se encerra e impede que novas áreas sejam implantadas. A ferrugem é a principal doença da cultura da soja. Ela pode causar danos dependendo da sua severidade de até 90% da produtividade. Então, é a principal doença. É por isso dessas medidas serem adotadas no país todo, em todas as áreas produtoras de soja. Então, em função desse dano grande que essa doença pode causar. No Rio Grande do Sul, ela tem uma característica diferente de outras regiões. A fonte do nosso inóculo normalmente não é de lavouras do Rio Grande do Sul. São esporos que vêm pelo ar de outros estados, de outras regiões produtoras. Já com uma carga de aplicações de fungicidas, normalmente esporos com uma certa tolerância aos fungicidas. Então, a implementação do vazio sanitário em outras regiões do país é importante para isso também. Quando esses esporos chegarem ao Rio Grande do Sul, nós tenhamos esporos, de certa forma, menos tolerantes e que isso vai influenciar na eficiência e na eficácia das aplicações. Aliado a essas duas medidas que foram implementadas pelo Ministério, nós temos no Rio Grande do Sul um programa que é denominado Programa Monitora Ferrugem ERS. É um programa que é coordenado pela EMATER, em parceria em conjunto com a Secretaria da Agricultura. E tem diversos parceiros no estado, entre instituições de ensino, pesquisa e instituições privadas. Então, nós no decorrer de toda a safra, a gente monitora a presença de esporos, de ferrugem. Temos ainda o monitoramento em relação ao risco climático, certo? Então, nós disponibilizamos semanalmente no site do programa um mapa com o local onde os esporos estão concentrados no estado e ainda um mapa de risco climático, onde nós temos maior propensão da ocorrência da doença em função dos fatores ambientais. Então, a gente acredita que o vazio sanitário, o calendário de semeadura e esse programa que nós temos no estado auxiliam os agricultores a combaterem melhor essa doença e, como consequência, tenham melhores produtividades.